Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Hoje já tenta as produções, o mercado está comprovado. Tomem, pata, pata, pata Tomem, pata, pata, pata Tomem, pata, pata, pata Atate, amai Oveu kudu Soko lo labuti umunu Quatro Londongue vina visi li vida O tempo jove e casi no cupida Ove, o tempo jove e casi no cupida Ove, o catalu ki leo mbuanja Ove, o catalu ki leo mbuanja Ove, lo vina vina Gabi se li vila Lo vina vina Gabi se li vila O kuku si ngayapa moloko lolo O kuku si ngayapa moloko lolo Tengo usuku yo posi Tengo usuku yo posi Banga kochi mui Banga kochi mui Ove, ove Banga kochi mui Banga kochi mui Banga kochi mui Tenati sandwi O tinganji, o tinganje zi Banga kochi mui O tinganji, o tinganje zi Ako kochi mui Tengo lasse tofipata, bakuia Hatati Tengo asata, bakuia Sin zumbiwe Hatati Tengo asata, bakuia Tengo asata, bakuia Atati Tengo asata, bakuia Sin zumbiwe Hatati O tinganji, o tinganji O que você vai, eu vou pitar, eu vou pitar o Manu Barua, você vai lá, você vai lá, você vai lá, contracting e houver o governo, E aí E aí Shoulder Well Transcrição e Legendas Pedro Negri